Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja bem-vindo mais uma vez. E caramba, eu tô devendo esse conteúdo aqui há muito tempo, né? Pessoal, pra quem tá chegando agora ou quem não é do canal ou achou esse vídeo aqui no YouTube perdido, nós jogamos recentemente, se eu não me engano, dia 14 desse mês, nós jogamos uma build pra preview de Assassin's Creed Mirage e já fizemos uma pancada de vídeos sobre o assunto. Se você não viu, o link tá no comentário fixado da playlist, dá uma espiada lá. Mas muitos de vocês têm perguntado pra mim, pô, Kalil, mostra a sua gameplay, pô, Kalil, posta a sua gameplay e tal. E eu vou postar por esses dias alguns vídeos de gameplay, tá? Onde eu vou comentá-los e depois eu vou postá-los sem comentário nenhum pra que vocês possam ver mais detalhes, baixar, fazer o que vocês quiserem, tá? Aqui eu vou estar mostrando pra vocês uma missão em específica que é o Capitão do Porto, se eu não me engano. É uma missão de história que era pra gente estar fazendo e eu fiz. Só que é importante explicar pra vocês que por questões de embargo, né? Uma ou outra coisinha eu não posso mostrar. Então vai ter vários cortes aqui durante o nosso gameplay, tá? E não entendam que é porque a gente tá trazendo conteúdo picotado, zoado. Não, nada disso, tá? É mais por questões de embargo, pra que você não perca a sua experiência. Tem spoiler, um monte de coisa assim. Então vamos preservar a experiência de todo mundo, né? Bora lá! Deixa o seu like caso você queira nos ajudar e realmente ajuda, tá? E vamos lá! Vamos ver o gameplay aqui dessa missão em específico. Olha aí o nosso bassin. Ah, peraí, cara. Tem uma sincroninha aqui, ó. Deixa eu mostrar a sincroninha pra vocês. Uma coisa que eu achei legal já de início é na hora que começa, né? Que você sai do corredor das memórias. Aparece primeiro o personagem e as coisas vão surgindo no mapa, tá vendo, ó? Vai ficando claro e tal. Como se realmente fosse uma... Sabe aquele lance... Não é miragem propriamente dito, mas quando você tá... O sol tá muito quente, aí você vê as coisas ao longe assim, né? Pá, olha lá. Mesma coisa, ó. Aí, beleza. Fica ok. Ok. Esse foi o meu primeiro gameplay, galera. Então, aqui, eu tô tendo o meu primeiro contato com o game. Não sabia nada de nada de nada, tá? Comando, nada, nada. Então, aqui, vocês vão ver um gameplay bem noob mesmo. Mas é isso, cara. Eu acho legal ter registrado o meu primeiro contato com o game e estar compartilhando isso com vocês. A primeira coisa que eu fui fazer, galera, nesse jogo é dar uma olhada como é que tá a escalada, né? Já que foi dito que tem aquele lance de puzzle parkour novamente, onde o Bassin, ele pega com as mãozinhas ali em alguns lugares específicos. Eu fui treinar isso. Fui ver se o jogo realmente não tinha o Eject, tá ligado? O Eject. Aí ele dá isso aí, ó. Mas não é o Eject que a gente conhece, né? Realmente, o jogo não tem. Mas notem que todo lugar onde ele pega, né? É um lugar preparado pra isso. E eu fiquei aqui um tempinho só brincando com isso, cara. Vendo quais os lugares onde o Bassin poderia segurar, quais lugares ele não seguraria. Já nessa primeira parede que eu encontrei. Inclusive, até falei pro rapaz que tava acompanhando comigo, eu falei, cara, não esquenta não, tá? Eu sei pra onde eu tenho que ir, mas deixa eu aqui que eu tô testando uns bagulho aqui. Então, pra vocês dar uma olhada, né? Ó, notem que ele pulou lá de cima, agarrou direto em outro lugar aqui embaixo que tava preparado pra mão dele segurar. É isso, galera. É um leve, né? Um leve puzzle de parkour. Mas aí, ó, tá vendo? Existe. Olha lá. Onde ele vai pegando, vai caindo umas sujeirinhas onde ele vai passando. Olha lá. Eu comentei isso num vídeo não faz muito tempo, acho bem legal. E aqui nós estamos usando um pingente de iniciante. Vocês estão vendo ali atrás, né? Na verdade, no jogo não tem esse nome pingente. Tem outro nome, mano. Não é medalhão. Olha, eu acho muito louco isso aí. Não é medalhão, não é nada. Eu esqueci o... Amuleto, acho que é. Fiquei uma carinha aqui, cara. Fiquei uma carinha dando uma olhada, vendo onde ele segura, onde não segura. Mas legal, cara. Ele realmente pega ali em algumas coisas específicas e isso é bem legal. Lembrando, pessoal, que essa build que eu estou usando é uma build não finalizada, tá? Ela não é uma build final. Tampouco... Ai, que louco. Tampouco eu acho que era uma build recente, tá, galera? Porque podem ver aí a movimentação do pano e tal. Eu acho que os vídeos da IGN estão com uma movimentação bem melhor. Pode ser uma build mais atual. Não sei, mano. Só estou comentando que é importante comentar, né? Toda essa build que nós usamos era uma build de teste em programação ainda. Não era produto final e nem produto completo. Então a gente estava passivo de muita coisa acontecer durante a nossa jogatina e tal. Aqui já deu mais ou menos uma... Olha que legal. O sol, né? Ele baixou um pouquinho mais então já deu mais uma... De amarelado ele foi ficando aí abóbora, né? Eu acho muito legal. Bagdá está muito lindo nessa questão de coloração. A paleta de cor, galera. Eu acho muito legal. Combinou muito. E sim, cara. Fazer o parkour, a escalada. Está muito mais rápido, galera. Está muito mais rápido. Tá muito mais rápido. Tá muito mais rápido. Que infusão fresca você tem pra mim hoje, Kong? Nada de infusões até o Luca devolver o meu caixote. Mas, se você quiser comprar chá tenho muitas recomendações. como? Sou eu, Basin. Ah, não sei se é. Quem? Basin. Não sou idiota. Todo mundo diz que é alguém que eu conheço. Então me diga, qual chá meu Basin gosta? gengibre, com um pouco de açafrão. Errado. Basin não gosta de chá. Ah, Basin. Passarinho. Olha só você todo chique. Venha, venha. Venha comigo até minha barraca. Longe desse homem horrível. Tá, aí aqui eu fiz um corte, né? Porque tem ali uma... Algumas coisas que ele fala ali eu achei interessante não colocar. Mas, basicamente ele nos dá uma missão e a gente vai ter que ir nesse lugar aqui, ó que vocês estão vendo pra poder pegar algo que ele pediu. se vocês estiverem ouvindo um barulho de chuva aí não reparem não tá graças a Deus tá chovendo tá dando uma amenizada no calor aqui em Curitiba meu Deus tá muito quente, Carlos. Eu dei uma aumentada no volume se aumentar muito aí vocês me falam aí vocês me falam tô gravando força do hábito bom chegamos aqui no lugar já usei o a visão de águia pra poder ver onde está o perigo onde estão os inimigos e aqui, galera eu fiz uma lambança tá aqui eu fiz uma lambança eu não tinha entendido ainda como o jogo funcionava qual era o lance né da obrigatoriedade vai da furtividade então eu procurei algum lugar pra entrar eu não achei esse lugar e fiz merda vocês vão ver o lugar era tudo fechado cara não tinha uma entrada eu tava na gana de tipo fazer o negócio logo pra poder explorar o mapa no fim nem explorei mas o correto era descer onde eu acabei de passar ali quebrar uma entrada e dar a volta mas eu não vi isso na hora aquele lance vai embora nossa mano falei peraí galera eu não sei se eu não sei se o que eu falei foi gravado ou não porque eu vi que tava no mute aqui mas basicamente se eu não falei eu não tenho como ver agora durante a gravação basicamente o que eu falei é que você tem como obstruir aqueles negocinhos que ficam atrás das portas beleza eu olhei aqui no OBS e meu mic tava multado então eu não sei se gravou ou se não gravou bom olha lá aqui a gente pode ver qual é a área de visão do inimigo tá vendo aqui quando usa a visão de águia aqui eu tô rodando no PC a 1080p com tudo no ultra tá galera ó eu não manjava foi o meu primeiro contato eu não sabia né que não podia matar próximo de algum NPC vocês viram lá eu matei o cara matei o cara algum inimigo me viu não me viu mas a comunidade os NPCs da rua me viram fazendo esse assassinato e automaticamente aqui embaixo olha lá eu ganhei um ponto de alerta notem que ele entra quando eu saco a a como é que fala mano quando eu saco a arma né automaticamente uma mulher que tá próxima de mim e eu nem vi ela fala alguma coisa assim olha aí ó quer ver ó olha lá viram aí ó matei pum a mulher falou ah não e na hora apareceu aqui ó então aquele lance que eu falei pra vocês é real e eu nem vi isso aqui fui embora o lance é não mata não mate inimigos próximo de NPC você pode se dar mal ah lá olha a mulher gritando ele matou ah lá os caras ali ó já ficaram de olho porque ela dedurou olha isso mano a mesma mulher ela continuou ali quando eu apareci de novo cara só de eu aparecer ali de novo a mulher me dedurou de novo olha aí o matador cara isso é muito legal isso é legal né e aí eu nem sabia usar o bagulho tá ligado morre antes que alguém já venha no vídeo ai mas esses bonecos sim esses bonecos tão zoado tá quando você bate nos bonecos cara eles não tem reação nenhuma isso tá muito zoado parece que você tá batendo numa esponja tá ligado vocês viram ali eu batendo no cara ele não faz reação nenhuma isso eles precisam arrumar e se o jogo vier desse jeito é algo que eu vou reclamar muito na minha análise cara porque isso tá zoado você bate no cara o cara tem que sentir o impacto do que ele tá tomando tá ligado já apareceu dois sinais de perseguição pra mim agora chegaram mais inimigos e aí eu fiquei desesperadão tá ligado ó o cara tomou impacto ó lá vocês viram agora apareceu o impacto ora aparece ora não aparece repito a build que eu tava usando era de teste será que o jogo final vai tá assim também vamos ver né ó vou até voltar mano pra ver se eu não tô louco ó tomou o golpe mano tomou o golpe aquele tomou o golpe eu espero que todos os NPCs na versão final esteja assim tomando o impacto porque aqui ficou legal esse deve ser o caixote de folhas de chá do Kong parece que esse caixote ainda está intacto Kong vai ficar feliz boa grande Cassius ó tinha um baú ali eu nem vi mano eu tava full lost tava nem aí pros bagulho aqui eu pulei a entrega tá eu pulei a entrega por conta de spoiler basicamente a gente entrega essa caixa pra ele e ele nos fala de um lugar onde tá um tal capitão do porto e tal e é aí que é a missão que a gente tem que ir lá e matar esse maluco saca tem vigiado do capitão do porto a leste daqui deixa eu adivinhar você quer que eu te ajude a pegar suas mercadorias em troca de entrar no leilão o armazém é decorado com bandeiras em alguns postes quero meus itens pela entrada no leilão negócio fechado? negócio fechado mano é muito rápido velho rapidinho você já tá em cima das casas ó e se você procurar tá vendo você acha lugar pra ir de um edifício pro outro sem precisar descer pro chão lembra que eu comentei isso com vocês que é possível você cruzar a cidade inteira sem relar no chão é possível mais uma vez aquele lance de efeito bokeh quando você assassina só o seu personagem e o inimigo ficam em evidência e todo o restante fica blurred isso é bem legal finalização eu não notei se é assim mas assassinato é não é? não é? Olha a travessia que eu tô fazendo, cara. Isso é muito legal, velho. Sem cair no chão, tipo... Dá pra ir embora, mano. Só por cima. Tá vendo? Ali ele não subia. Ali ele não subia. Tinha que escolher um outro caminho. Tem lugar específico pra subir ou não. Isso é legal, cara. Um detalhe que eu quero comentar aqui com vocês. Notem que o Basing fica todo o tempo... Caras, isso não é da localização, tá? Isso não é da localização. O material original é assim mesmo, tá? E, inclusive, eu vi alguns vídeos da gringa onde o pessoal perguntou o porquê o Basing é tão ofegante sendo que ele é o cara mais rápido, ele é o cara mais ligeiro e mais não sei o quê. Galera, o que eu vou falar agora pra vocês não é o Kalil falando. É o diretor lá, se eu não me engano, foi o Luke Sala, sei lá. O diretor respondendo a um influenciador americano que o entrevistou. Se é verdade ou não, não sei. Não tô com o jogo final. Quando a gente jogar, a gente... Eu vou tentar prestar bem atenção nisso pra ver se é real. Esse cara respondeu pro influenciador que é normal, é proposital o Basing tá ofegante, assim, enquanto ele ainda é um aprendiz. Porque conforme for avançando na história e ele for se tornando um mestre, isso vai diminuindo. Ele vai pegando mais prática e ele vai ficando menos ofegante. E isso foi a Ubisoft falando. Não sei se é verdade. Como eu ouvi ele, né... Aqui eu lembrei disso e falei, deixa eu comentar com a galera isso aí. Eu vou prestar muita atenção se isso é real. Se quando ele estiver como mestre, né... Se ele vai estar menos ofegante. Porque até lá fora anotaram isso. Por isso que eu tô falando que não é a localização. O material original tá assim, né... E questionaram e o Ubisoft respondeu isso. Se for verdade... Animal esse detalhe, né... Vamos lá. Jamais cedo. A música é muito boa, velho. Ali. Mais um membro de Tarrabin. Eu preciso investigar. Olha isso aqui. Atenção, atenção. Galera, eu vou até tirar a minha câmera pra que vocês... Olha esse detalhe aqui. Do nada, do nada, do nada, eu caí de frente pra um NPC. E esse NPC, do nada, esse NPC, bum, veio me atacar. Então, automaticamente apareceu a opção de finalizar. Eu finalizei ele. Mas olha o que eu obtive de saque desse personagem que eu matei. Olha isso aqui, ó. Fragmentos misteriosos. Eita, nós, mano. Obtenha fragmentos misteriosos levados pra dentro e fora de Bagdá por meios de Elite da Ordem. Explore o mundo pra encontrar todos e revelar os seus segredos. Vocês se lembram que a gente tinha que pegar uns negocinhos dourados lá em Origins também, pra depois no final conseguir uma armadura ISO ou alguma coisa do tipo? Algo me diz que esses fragmentos aqui dourados que eu peguei também tem a mesma finalidade. Eu não sei dizer se vai ser um traje ou alguma coisa do tipo, tá? Mas claramente, a gente tá vendo aqui, ó. Existem fragmentos e ele tá dourado, mano. Então, é alguma coisa... Mano, algo me diz que isso aqui é alguma coisa ISO, tá ligado? É algum fragmento ISO que a gente vai ter que coletar uma porrada deles pra conseguir alguma coisa específica dentro do jogo. Vamos conseguir todas? Vamos trazer vídeo de como pegar tudo? Vocês não têm a dúvida. Vocês não têm a dúvida, tá ligado? É peculiar. Consigo sentir o peso dele. O que será que é? Ouviram? Quando o Bassin mata ela, ele pega o fragmento e aí ele fala Meu, isso aqui é esquisito, tal. Eu tô sentindo o peso dele. O que será? Ó, vou até deixar aqui de novo pra vocês ouvirem o que ele fala, ó. É um fragmento pequeno e peculiar. Consigo sentir o peso dele. O que será que é? Ó, só aqui, ó, só nesse lugar eu tenho dois fragmentos desse nessa região, ó. Eu vou tirar aqui meu logo só pra vocês verem o que tá escrito ali. Tá vendo, ó? Olha ali. Fragmentos misteriosos. Um de dois. É, galera. É, tem coisa aqui, mano. Ah lá, 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 o fragmento. Ó, 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 a imagem. Olha a imagem dele aqui. Olha isso aqui. Um fragmento misterioso. Pista descoberta. E depois, fragmento misterioso. Cara, é certeza que a gente vai ter que achar vários desses fragmentos aqui, ó. Tá vendo aqui do lado? Vários desses fragmentos aqui. Cada um deles vai nos liberando pista específica pra gente poder chegar em algum lugar e a gente vai obter alguma coisa. Não sei o que, mas vamos. Legal. Aqui a ficha de poder, galera, ó. Eu tentei recrutar esses caras, tá? Assim como nos jogos antigos, aqui você pode recrutar mercenários da rua, né? Pra que eles possam ir lá e ataque os inimigos e tal. E realmente eles vão pra cima. Se eu conseguisse contratar esses caras, automaticamente eles iam disparar daqui pra dentro, aqui, ó. Ia fazer um furdunço aqui dentro, ó. Vai ganhar a luta de novo esse ano? Ele tá envelhecendo. E viu os ombros daquele cara de Al-Champ? Ei, você não leva a gente pra investigar, hein? Você, hein? Peraí! Um já foi, hein? Já era? Já era? Jamais daria certo. O armazém que conde mencionou. Preciso descobrir mais sobre esse capitão do porto. E a ideia é essa aqui. Lembra que eu comentei com vocês nas nossas análises e tal, que existe uma opção por nome investigação, né? Que pra você chegar até seu alvo, antes você tem que pesquisar sobre ele, você tem que investigar sobre ele. E é isso que a gente tá fazendo aqui. A gente tá investigando pra descobrir onde tá esse capitão do porto. Qualquer coisa fora de Bagdá. Ah, se eu não quiser morrer, é melhor eu conferir tudo. Notem que aqui do lado tem um olhinho, tá vendo? Esse olhinho é o olhinho de pista, tá? Instruções para inspecionar qualquer mercadoria estrangeira e procurar um artefato. Especificamente um grampo de cabelo chinês. Você soube que Javid está com problemas? Talvez eu possa ser o próximo capitão do porto. Melhor você do que eu. De quem você acha que vão cortar a cabeça? Tá muito legal a conversa entre os NPCs, viu, galera? Isso tá muito primoroso. A conversa entre os NPCs estão bem legais. Ó, quase que eu faço merda. Vocês viram? Eu fui apertar o botão de assassinato, mas ele começou a andar. assassinato horrível esse aqui, hein? Pegaram essa animação do Valhalla, horrível. É o que eu menos gosto. Essa animação de assassinato é horrível. Fiz um teste do foco assassino, ver como é que ativava. boa. 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 Foi. uma lista de produtos exóticos estrangeiros aprendidos. A maioria de Bagdá tem coisas do Kong. Vasos e algumas folhas de chá caras. Deve ser isso que o Kong precisa. E aqui, caras, foi onde eu testei pela primeira vez o foco assassino. Só que eu já testei errado, porque o último cara que eu marquei, eu dei besteira. Eu não vi que tinha inimigos próximo deles. Então, marquei o primeiro. O segundo e o terceiro. Está vendo como está tudo preto ao fundo? Eu não sabia, mas chegando aqui tem mais inimigos aqui na fogueira. Aí eu me dei mal. Olha lá. Olha o inimigo não sentindo meus golpes. Olha lá, viu? Isso é zoado. Eles têm que melhorar isso aqui. Mas eu não fico com esperança, não. as finalizações estão legais. mas o golpe está não. Uma carta bem severa para o capitão do porto. Ele perdeu o grampo de cabelo e alguém não está feliz. Tem um cheiro dessa carta e um símbolo familiar. parece que o capitão do porto é membro da ordem. O capitão do porto instalou esse bloqueio de mercadorias estrangeiras. Olha lá. Alcululu é o tal capitão do porto, né? Faz parte da ordem. Principalmente. Aqui eu não posso mostrar para vocês porque é a tela de investigação, né? Só vou fazer um corte rápido aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. cara, matar sorrateiramente é a coisa mais gostosa que tem nesse game, cara. E é o que eu mais vou fazer, velho. Não tem como, cara. D-Han é o nome do dinheiro, da moeda. Boa. 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 Ó, ele escondendo o corpo. Boa. Adoro esse movimento, cara. cidadão, não viro Vocês ouviram aí o cara falar, Ei, não era você nos cartazes? Pare! É, porque eu tô com três pontinhos aqui, ó. Tá vendo? Cada NPC que me vê, vai me reconhecer. Ó, tá vendo o cartaz ali, ó? Ó, olha só. Na hora que eu tiro, diminui a minha procura. Tá vendo ali embaixo, ó? Diminui. Só acho que os NPCs aqui deviam reagir, né? A isso. Estão me vendo ali fazer isso? Os NPCs terem passado ali e não terem me visto também. Foi estranho. Eu já falei, galera. Vou comentar tudo o que eu achar de legal e o que eu não achar que não tá legal. Não tem essa, não. Tem gente que mascara e tal. A gente não vai mascarar, não. O que não tá legal, vou falar, mano. Delícia. Delícia. Mano, olha que legal. Ele puxou o cara pra depois assassinar. O cara tava longe, ó. Ele pegou o cara, puxou. Legal. Aqui, galera, tem um daqueles inimigos de fogo lá. Aqueles que tem um bagulho de fogo na mão, assim. E o tamborzão na costa, tá ligado? Assassinato furtivo mata esses caras. Hitkill também, mano. Eu odeio essa animação, cara. Ela é muito feia, mano. Pô, rasgou a perna do cara, velho. Não era pro cara ter morrido, tá ligado? Aqui, eu fui pego de surpresa. Aí, eu apelei, mano. Ó o meu alvo aqui, ó. Aí, eu apelei, mano. Já era. Aí, eu apelei, mano. E aí, eu apelei. Eu sei lá! Eu sei lá! Aqui eu tô voltando lá pro nosso amigo, pro Kong. Ó o canto, estão ouvindo o canto chamando a galera pra rezar, pra orar, enfim. Isso é muito presente no jogo, galera, e isso é um ponto muito positivo, acho muito legal isso aí. Estão ouvindo. Ali, ó, mais um. Eles estão me procurando. Ah, detalhe, galera, eu tava dando uma olhada no material original, né? Com o gameplay que a galera fez aí no mundo inteiro, né? Usando o inglês. Cara, tá muito próximo a voz do Cassius na versão localizada. Eu adorei ver isso. Adorei ver isso, adorei. A voz original tá muito, muito próxima do timbre que o Cassius tá usando aqui com o Bassi. Eu gostei disso. Beleza, beleza, beleza. Galera, esse é o comecinho do meu gameplay, tá? Tem muito mais. Amanhã eu trago a continuação desse gameplay pra vocês, porque agora nós vamos realmente atrás. Mano, olha como tá lindo isso aqui, velho. Porque agora, né, nós vamos realmente atrás do cara mascarado da ordem que a gente tem que assassinar. Eu tô editando bonitinho pra tirar as partes que vão dar possíveis spoilers e tal, pra poder fazer a mesma gravação que eu tô fazendo aqui agora e mostrar pra vocês, tá bom? Obrigado por tudo. Beijo no coração. Até amanhã. Comentem aí o que você gostou, o que você não gostou. Lembrando sempre que essa é uma build em desenvolvimento, não é um material final. Só tô devendo mesmo nessa gravação pra vocês, então tô postando. Logo o jogo tá aí, daí não faria mais sentido tá postando isso. Galera, beijo pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.